bom dia meus amigos do canal beleza mais um vídeo de jesus natureza é para o canal aí e para vocês que curtem o mundo da natureza de jesus beleza mais um vídeo aí e hoje de segunda-feira estou aqui no trabalho meu trabalho é esse aqui pessoal é variado hoje eu estou aqui arrancando cará e esse é o leirão daqui para lá já arrancaram deixa até esse metinho aqui esse aqui é o leirão não sei se podem ver deixa eu limpar aqui um pouco para vocês terem noção bom tá aqui ó aqui é um pé de cará aqui já é outro aqui já é outro e assim sucessivamente e aqui isso é o de suco aqui é leirão aí no momento só chegou eu aqui mesmo é e aqui é o que faz roçar ainda você pode ver aí aí roça essa rama e fica desse jeito aí embola o boleto de rama e esse aí meus amigos é o dia a dia de jesus natureza esse aqui ó é como vocês sabem aí que já assistiu meu vídeo sabe que não tem um serviço fixo é eu tava tanto faltar trabalhando aqui como ir para outro canto é e aqui é mesmo pertinho da mata onde eu tomei rotinha é da mata pra cá é tudo roçado agora como vocês podem ver e meu acampamento é logo ali assim lá embaixo pensa o acampamento muito da hora e esse aí pessoal e espero que vocês tenham gostado mas o vídeo aí e essa é minha minha ferramenta de trabalho é o xadeco eu estar conhecendo um trabalho agora beleza é o dono do roçado chegou agora é isso aí pessoal e valeu um abraço aí para todos os amigos do canal aí tá certo e a todos e a todos e a todos vocês um abraço aí com Deus e até o próximo vídeo e desculpa